Claudinha, você nem imagina quem serve aqui em casa agora. Sei lá, pô. O Ronald McDonald's me trouxe um estojo. Lula, pega um pouquinho que eu vou atender a porta e já volto. O estojo do Ronald tem tabuada, etiquetas, bloquinho, régua. E para ganhar, basta comprar um sanduíche, McFritas e Coca-Cola. Quem era? É o Ronald McDonald's. O meu estojo. E para ganhar, basta comprar um sanduíche, McFritas e Coca-Cola.